Turegui tu sai, Turegui tu sai, São Paris, São Paulo, França, Brasil Turegui tu sai, Turegui tu sai, Turegui pu sai, Turegui pu sai, é nóis, tá sem dinheiro Coloca os chum dos manos no posto, trampando a contra gosto, feliz ou oposto Aposto que sei da dureza que é a tristeza, deformando o seu rosto Se estalos parassem, se calos falassem, talvez O mundo escutasse, olhado em passe Olhasse, limpasse, brilhavam vocês Bom, juro, pras mina no fronte Que dor pra contar tem de monte É tipo uma fonte dela, de fronte Ela sonha com um novo horizonte Trancada na cela ou numa favela Pobre menina, sofre de verdade Por toda cidade, ainda mais do que a palavra Liberdade é feminina Ligue-to-sale, ligue-to-sale É isso mesmo Não peste-que-sale E ai, 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 ai Ligue-to-sale, ligue-to-sale Ligue-to-sale, não peste-que-sale E ai, 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 ai Paris, fui, vi, cidade luz Guetos, brecos e pretos, tristes Como bruns, mano, muçulmano Amor, islã, assalam, aleikão Aleikão, salão Mil, flor, mil, dor, mil, idioma Mil, cor, tipo índios mortos O meu carroma Tio, por, servos de Roma Frios, por, natureza morta Portas, goma Legalité, pulmão, peto Civil, plé Mil pra mim Mil pro select Ma revolucion, é black Goa, check Em maquia Beia, beia, guia Mater, meman, sema, plá E o velho sonho Viver em paz Com o necessário Sem ter demais Ver demais Ver demais Ver demais Família Ligue-to-sale Que ligue-to-sale N'empêche que ça Ira, ira, ira Que ligue-to-sale Que ligue-to-sale N'empêche que ça Ira, ira, ira Que c'est l'alerte rouge Comme condamné Détalé S'en aller Ou chialer Jamais Plutôt qu'à l'aide On entend crier sa mère Pas année Quête aux couleurs café Non, c'est pas gagné Si tu voulais taffer Trop de bars, en gros baron Trop de casanier Qui tient un bon baron De plus Mais ça ira Ça ira Se dit le brave type Comme le scélérat Pour le sale Parvelas Même sort Même idée Qu'on s'en sorte A l'espoir Tous fidèles Samba, on l'ose On a notre Che Ça ira Vas-y L-E-S-C Ira Si, si Ira Ira, ira, ira Ghetto youth Faut pas stresser Ira Ici, M-I-S-I-D-A-P-P Ira Si, si Ira Ira, ira, ira Tous les ghetto savent Que les ghetto salient N'empêche que ça Ira, ira, ira Tous les ghetto savent Que les ghetto savent N'empêche que ça Ira, ira, ira Ira Sous-titrage No ils Sous-titrage